Bom dia, velho! Olha a força aí! Olha a força aí! O mais bonito que tem no vídeo, mostra aí o que é! Júnior do Balão, lá do Pará! Medel, Gaúcha da Fronteira! Os guardas daqui, Paraíba! Vamos embora! Já viu viu, né? É! Já pegamos aqui para levar para os lugares secos! Já pegamos aqui! Aí! Já pegamos aqui! Pachá! 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 E aí, tá pegada nessa direção! Aham É o cara da questão É o cara Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? É o que é isso? É o que é que é? Fala! 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 Vai apertura, até buraco na estrada Estrada no buraco, tem que saber o que é Sai de caminhão, ué! Quando eu posso ouvir depois da flor Então vai ficar assim Mas não vai ficar claro Não vai ficar mais bonito Mas ele tem que mandar demais Vai ficar É que tem que ter de volta aqui Você acha que eu vi a vida? Tem que ver se a gente atingiu o que é o rolo É que eu não vou ficar louca por dentro da lavanda É que eu não vou ficar louca por dentro da lavanda Não vou ficar louca por dentro da lavanda Esse é de lá trabalhando O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei o bode, né? Eu não quero fazer bode. Eu não sei o bode, mas eu não sei o bode. Eu não sei o bode, mas eu não quero fazer bode, mas eu não quero fazer bode. Eu não sei o bode, mas eu não sei o bode.